Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo na mesma parede agora para responder a pergunta do meu aluno, o Luiz, que já é aluno lá do canal Azulejista. E o Luiz ele me perguntou uma coisa pessoal que é verdade mesmo. O martelo de borracha, como vocês podem ver, ele tem um lado arredondado e tem um lado plano, um lado chato. Aí o Luiz perguntou assim para mim, Franz, eu estou vendo as suas videoaulas aqui no curso de azulejista.net ou azulejista.net e percebo que você não usa essa parte arredondada do martelo, só a parte plana. Pode explicar para a gente por que você usa essa parte plana e se você recomenda fazer isso? Então Luiz, vou responder a sua pergunta para que todo mundo, assim como eu respondi para o Luiz no privado lá no grupo VIP dos alunos, o nosso curso azulejista.net, pessoal, tem um curso só para os alunos, tem um grupo de WhatsApp só para os alunos em que eu respondo as perguntas dos alunos. Por quê? Porque além de você comprar o curso azulejista.net com todas as nossas videoaulas, você também ganha acompanhamento exclusivo com o professor. Então eu vou sempre estar no WhatsApp para responder as suas perguntas. Bom, Luiz, a sua pergunta é a pergunta de muita gente. O lado arredondado e o lado achatado. A questão é a seguinte, pessoal, quando você vai fazer pressão com o martelo de borracha, bater com o martelo de borracha, quer na parede, quer no chão, você exerce força e pressão. O lado arredondado do martelo, toda a pressão fica concentrada no centro do martelo. Então imaginem vocês que se você pega um revestimento de parede 30x60, fininho, frágil, e você vai bater com essa parte aqui, toda a pressão que você vai exercer vai ficar concentrada num único ponto. O que pode acontecer? Trincar. Tanto o revestimento, como se você for bater no chão. Com essa parte você vai acabar trincando. Por quê? Porque a força fica concentrada apenas num ponto. Com a parte achatada do martelo, a força é distribuída por igual, por toda a extensão do martelo. Então aqui, quando você vai bater, a força fica concentrada numa área maior. Então a força é dissipada de uma forma mais abrangente do que de uma forma concentrada. Na parte arredondada, ela se concentra num único ponto. Na parte achatada, ela se dissipa. Então você consegue fazer a pressão que você precisa, a força, sem danificar as peças. É por esse motivo que eu sempre uso a parte achatada do martelo. Recomendo para vocês que estão vendo o vídeo também usarem a parte do martelo sempre. Só usem a parte arredondada se vocês precisarem realmente fazer muita força. precisar levar mesmo pedras de granito, mármore, que são mais grossas. Se você precisar mesmo chegar ela no martelo, aí eu recomendo essa parte mais arredondada. Caso contrário, pessoal, sempre essa parte achatada aqui. Essa foi a resposta para o Luiz, mas também para muita gente que tem a mesma dúvida. Por que o martelo tem os dois lados? Exatamente, pessoal, para favorecer a dissipação da energia, da força que você vê, de uma forma mais plena e não apenas concentrada aqui. Se você quiser saber mais sobre as técnicas exclusivas que o Azulegista aplica nas suas obras, não deixe de acessar o nosso site aqui embaixo, o azulegista.net. Você vai aprender essas dicas e muitas técnicas que são técnicas de 20 anos de experiência testadas e aprovadas. Não só pela minha equipe, mas também pelos meus clientes. Sempre obras top de linha com as melhores técnicas. Você também pode aprender para fazer aí na sua cidade. Caso você seja um Azulegista e queira se especializar nas técnicas de assentamentos de pisos e revestimentos de alto padrão, acesse o nosso site que você vai se especializar com a gente. Caso você esteja querendo fazer esse curso para fazer a sua própria reforma sem gastar mão de obra, tenho certeza que com esse curso você vai conseguir fazer reforma na sua casa. Valeu, pessoal. Mais uma vez, francesente. Um abraço. Tchau.